O laço de fita, qual é teu segredo pra ser tão pretinha? A menina não sabia, já ia inventando outra coisa, uma história de feijoada. Quando a mãe dela, que era uma mulata, linda e risonha, resolveu se meter e disse, a arte de uma avó preta que ela tinha. Aí o cuiro, que era bovinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade. Por que? A gente se parece com os pais, com os tios, com os avós e até com os parentes. E se ele queria ter uma filha pretinha linda, que nem a menina, ele teria que procurar uma colha preta para se casar. Não precisou procurar tanto. Logo encontrou uma coelhinha escura como a noite, que achava aquele coelho branco uma graça. Foram namorando, casando e tiveram unidade de filhão. Que coelho, quando diz nada de filhão, diz, não para mais. Tinha coelho para todo mundo. Branco bem branco, branco bem cinza, branco malhado de preto, branco malhado de branco e até uma coelhinha bem pretinha. E assim fala, a filhada da tal menina que morava na casa lá. E toda vez que a coelhinha saía com o laço de fita colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que derretada. Coelhinha com o laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia, conselhos da mãe e da minha madrinha. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. Quem aqui já...